Alô, mas cartabão! Vamos lá! A hora é esta! Vila, um caso de amor na avenida Um mundo onde te referência Ostina, ostina Um caso de amor na avenida Um mundo onde te referência Ostina, ostina Meu dragão, Milena Emano a energia que me faz sonhar Grandes e teres ser filhão Mentes brilhantes que criam Que gerem perfeita harmonia Caminho traçado, que maravilha Na lua posso ver os astros da bailar Artes de um bom reunião Filhos de uma só nação Ó pátria guerreira, dá sabedoria Em cores e versos essa melodia Tão bela ternura, espalha no ar Faz vem cantar Ó pátria guerreira, dá sabedoria Em cores e versos essa melodia Tão bela ternura, espalha no ar Faz vem cantar É fascinante, sonho real Que retrata esse país continental Renova o corpo e a alma Com o verde da esperança Desperta a potência e a bonança Xê, 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 xê A Vila Maria vem agradecer Por tuas glórias, meu canto e bom O nosso momento chegou E faz a festa, a arensa Um novo tempo Vem aí, a mais famosa A que eu use Vila Um caso de amor na avenida Um mundo onde te referência Ó China, ó China, ó China Um canto de amor na avenida Um mundo onde te referência Ó China, ó China Meu dragão, valeu!